Tarapte e Pedrinho a jogo frente ao bombista. Primeiro caso logo aos 4 minutos. Pedrinho para Waldschmidt. Roda recebe e é carregado para penalti. Manuel Mota apita penalti de Shidodze. Sobre Waldschmidt. Mostra amarelo a Shidodze. Aqui está Waldschmidt. Roda é derrubado por Shidodze. Penalti assinalado por Manuel Mota. Que após consulta no VAR. Reverte. Diz que não é penalti. E mostra o vermelho a Shidodze, mas sem penalti. No livro Diogo Gonçalves contra a barreira. Diogo Gonçalves iria estar em grande destaque na partida. Benfica na carreira tiro. Minuto 15. Passo de Waldschmidt. Cabeça de Lucas para Léo. Minuto 21. Waldschmidt para a defesa de Léo. Continua o Benfica. 33 minutos. Diogo Gonçalves cruza. Bola soberana na luta entre Sefe. E Cristian. E é Léo quem intervém a evitar maus maiores. Grande defesa de Léo. Minuto 37. Grimaldo para Otamendi. Capcear por cima. Minuto 38. Diogo Gonçalves outra vez a cruzar. Sefe é paralelo. Cá está Diogo em grande destaque. Em grande forma. Impecável a cruzar. E no todo 39. Tarapte é mais um caso do jogo. Arranca. Marca. Um grande golo. Mas Menor Mota intervém. Já Tarapte tinha rematado. Já vale entrar na beleza. Entende que foi falta de Tarapte. Sobre Sauer. E mostra amarelo ao jogador do Benfica. Repare. Em nenhum momento. Sauer é atingido na cara para tanto teatro. Tarapte. A ser vez inalado à falta. E a ver o amarelo. Seria. Foi um grande momento de Tarapte. Mas que Menor Mota. Mais um caso do jogo. Curtou. Golo do Benfica. Grande golo. Diogo Gonçalves arranca para a linha de cabeceira. Rasga. Cruza. Seferovic encosta para o golo. Minuto 42. O grito de Seferovic. 1-0 para o Benfica. Minuto 42. Arrancou Diogo Gonçalves. Cruzou. Sefer encostou. Uma jogada perfeita à linha. Grande arrancada de Diogo Gonçalves. Cruzamento impecável. É lá um passe. Uma assistência. Seferovic encosta para o golo. Diogo. Existe. Sefer. Marca para a equipa do Benfica. Minuto 42. Ainda na primeira parte já em tempo de compensação. De novo Diogo Gonçalves. Rafa. Para fora. Na segunda parte. Benfica com o minuto 52. Um grande passo para Tarap. E é Diogo Gonçalves. Outra vez. Lá vai ele. Cruza na área. Seferovic encosta para o golo. Minuto 52. Pisa. Aris. Seferovic. Diogo Gonçalves. Segunda assistência. Para o segundo golo de Seferovic. Impecável Diogo Gonçalves. Impecável. A cruzar. A centrar. A passar. E Seferovic encostar para o golo. Do Benfica. 2 a 0 no marcador. Golo a minuto 52. Seferovic. Complementar Diogo Gonçalves. Mais Benfica. Aqui Everton a meter. Cabeça de Lucas ao posto de recarga de Seferovic. Mas foi anulado. Mas mais uma vez repara. Lucas também envolvido. Além de impecável da defesa. Envolvido no ataque. Mas por 7 centímetros. Não foi golo. Anulado. Seferovic. Minuto 80. Defesa de Léo. Cabeça de Lucas. Para a defesa de Léo. E ao minuto 85. Também Chiquinho lançado no jogo. Grande pontapé de fora da área. E defesa de Léo. Benfica a vencer o Boa Vista por 2 a 0. Assistiu duas vezes Diogo Gonçalves. Piso Seferovic. De novo. Tchau.